E aí, quem fala é que é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Baseball Super. No vídeo de hoje não vai ser narrado por mim, vai ser uma história narrada por outra pessoa, pois o programa de gravação que eu uso pra fazer os vídeos não está funcionando, está dando erro. Então eu pedi uma força pro meu amigo lá do canal Subsolo Geek, que também manja muito de Dragon Ball, tem vários vídeos incríveis no canal dele. O cara além de manjar da série, ainda é muito engraçado, então eu pedi a ajuda dele e ele tá fortalecendo isso pra gente aí. Então se você quiser conferir o trabalho dele, vai tá aqui na descrição. O cara é demais, cara. Então confere a história desse vídeo que realmente, cara, tá uma belezinha, hein? Tá uma história fictícia, bem incrível de como surgiu o Zeno, de como tudo foi criado, o início de tudo. Então, vamos pro vídeo! Essa história é sobre a criação do Zeno. Atualmente em Dragon Ball Super, até o fim do Torneio do Poder e, ao que parece, se passou pouquíssimo tempo de... E até o presente momento do arco do prisioneiro galáctico Moro, que está se passando no mangá. Portanto, estamos mais ou menos nos anos 780 e 781 em Dragon Ball Super. Mas que diabo é isso? Já aconteceram muitas coisas há milhares de anos em Dragon Ball e a Terra só tem 781 anos? Obviamente não. Esse calendário da Terra foi criado para marcar o início de algo e quanto tempo já se passou, aí vai se passar depois daquela marcação. No mundo real isso também acontece, onde temos vários calendários e todos servem para marcar o início de uma data muito importante. O mais famoso calendário é o Gregoriano, que marca o nascimento de Jesus e, a partir do seu nascimento, começaram a se contar os anos. Então, como estamos em 2019, faz 2.019 anos desde seu nascimento, o nascimento de Jesus. Na verdade, quase, já que é só em dezembro. E apesar de estarmos nesse ano, há uns um bocadilhões de anos aí, seres pré-históricos já habitavam a Terra, como dinossauros, o Petty George do Inerd e uns Titanão. Não, Titanão. Não, eu sei. E, aliás, foi o Petty George que matou os dinossauros. Vocês acham que foi o meteoro? Ih, mentira, foi o Petty George, o bicho é poderoso. É sério, tu vai vir me encher o saco pra fazer esse tipo de pergunta, cara? Ah, o Pedro que perguntou, cara. Não quero saber, cara. Pô, sai daqui, cara, pô. Pois é, vocês entenderam o lance aí dos calendários. Então, assim como a Terra, o universo de Dragon Ball também tem seu calendário. Seu próprio calendário, o calendário do rei. Esse calendário foi citado algumas vezes por Daishinkan e pelos outros deuses. E esse calendário marca o nascimento do rei de tudo, o poderoso Zeno. Na centésima quinquagésima sétima hora do dia 3.135.500.603 do calendário real. E esse é o calendário do universo, dos deuses, não o da Terra. O da Terra marca outra coisa lá. Que tem uns lesados aí que não prestam atenção, aí vem xingar. Esses aí são os que eu chamo de delinquentes online e lesados. E mongolotes. Enfim, isso significa que houve um tempo em que o Zeno não existia. Mas não foi o Zeno que criou todo cara de chibata, foi não! E até o momento não vimos o Zeno criar nada de especial, nada que o considere um criador. Além disso, ele não é uniciente. Ele não sabe de tudo o que já aconteceu, o que vai acontecer, o que está acontecendo. Além de ser burro, pois em Dragon Ball Super vimos como ele necessita do Daishinkan pra entender as coisas. E o sacerdote ainda criou aquele tablet divino pra ele poder acompanhar o que estava acontecendo no torneio poderoso. Até que ponto Akira Toriyama chegou? Ele criou o tablet dos deuses. Eu não sei se riu, se chora ou se eu espanco, Akira! Meu Deus! Então vamos ao questionamento. Quem veio antes, o Zeno ou o Daishinkan? Alguém tinha que criar o calendário do rei e algo existia antes do rei de tudo. O Zeno atualmente é o topo, 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 topo e pode apagar qualquer coisa em um piscar de olhos. Todavia, apesar desse poder, ele é meio mongoloide e criar algo quase infinito como um universo e toda a hierarquia dos deuses é algo bem improvável pra ele. Então, antes do calendário ser criado, existia um tempo diferente. O tempo de outros deuses. Talvez antes do Zeno tivesse uma guerra entre deuses de raças opostas, os anjos e os demônios. Os anjos ou Benjamin Bantons, eu quero ver quem foi que pegou a referência, contra os malignos demônios ou quem sabe os anjos caídos. Os anjos seriam liderados pelo sacerdote supremo Daishinkan, enquanto os demônios tanto faz. Logo chega o momento em que os anjos estariam em desvantagem, perdendo para os capetas. Então o sacerdote decide tomar uma atitude drástica. Então todos os anjos reuniram seus poderes de criação e deram origem. Eles criaram com seu poder de criação um ser poderoso, um ser capaz de apagar seus inimigos em um instante. Este ser mudaria pra sempre o tempo e a existência de tudo. Logo seria o salvador e o rei da bagunça toda. Portanto, antes de perderem, eles criaram o ser destruidor Zeno. Uma criança inocente que foi resultado da combinação do poder de todos os anjos. Naquele dia o Zeno apagou todos os inimigos dos anjos e depois dali uma nova era estava prestes a começar. Após ganhar a guerra para conseguir o domínio sobre a existência, Daishinkan junto com seus 18 filhos criou 18 universos, um pra cada anjo vigiar. E esse seria o início do calendário do rei. E o sacerdote seria responsável por vigiar o que eles tinham criado, o poder imenso que eles tinham criado, o Zeno. E é por isso que o Zeno não apaga os anjos, pois eles pertencem a um posto diferente dos deuses, pois são os únicos sobreviventes de uma guerra de divindades. A partir dali Daishinkan guia o Zeno como o rei de tudo e os anjos guiam os deuses da destruição para manter a ordem no universo. E acabou, mas calma aí seu pilantra, se inscreve aqui no canal Beisebol Super e se inscreve no meu canal O Super Solo Geek, tá na descrição, tá na descrição. E se gostou dessa história, com certeza vai gostar dessa história aí que tá aparecendo na tela. E de outras teorias também, quem lembra aí do Zarbun? Lembra do Zarbun, seu canalha? Pois é, nos atuais capítulos do mangá de Dragon Ball Super, um cara que tá na cara que é parente do Zarbun e ainda não lutou, e o Moro tá deixando ele muito mais poderoso, então provavelmente vai querer encarar ou apanhar pro Vegeta. Quer saber quem é esse cara? Vê esse vídeo que tá na tela aí, ó, esse vídeo aí. Eu tenho praticamente certeza que é o irmão do Zarbun, ele apareceu assim de level aqui, o Toro e... O Toyotaro, quase falei Akira. O Toyotaro é um cara muito sagaz, ele deixou ele lá no fundinho ali, pra ninguém ver, mas eu vi. Pois é, e eu tenho quase que provas, é 96% de certeza. Se quer saber, olha lá. E olha os outros vídeos também, tem a batalha aí da Brar contra a forma suprema do Rei Cold, que é de Dragon Ball Multiverso, e é bom demais, tudo. É doido mesmo, é bom demais. Valeu! Você tá entendendo, rapaz? Vê lá, hein, rapaz? E aí, 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 rapaz?